Salve, salve devoto, estamos ao vivo pra falar de galo no oferecimento de autotruque, proteção da massa é com autotruque, fez a proteção ganhou uma camisa oficial do galo modelo 2022, Ron Capes, devolva a vitalidade do seu casamento, a amostra é grátis pra você, é só pagar o frete, o link tá na descrição, loja do galo, não paramos de abrir e agora também estamos no Alípio de Melo, telha do galo, com a telha do galo você ganha muito mais, afinal de contas é um produto Omnitrade, 5 mil fabricados e prontos pra você, detalhe importante tá, acabou, acabou, é um produto de colecionador é meu amigo, Golcase, com a Golcase você ganha muito mais, afinal de contas é capinha personalizada pro seu celular e utilizando o meu cupom GOALVINEGRO você tem desconto na compra, frete grátis e detalhe importante comprando duas leva mais dois e aposte na sorte, com aposte na sorte, meu amigo você brilha, sabe por quê? Vou te contar agora, com aposte na sorte você dobra o valor no primeiro cadastro, primeiro depósito depois você chama o moderador lá e fala que ó, eu vim do canal Alvinegro, ele vai te dar mais 100% de bônus sobre o valor que você tem, ou seja, você vai colocar isso, você colocar assim, você vai pra 200, depois vai pra 400 aposte na sorte, bom, merchan feito, vamos falar de galo, pois hoje os temas são bem interessantes e a gente tem que falar, um tema bem interessante, a gente tem que falar assim o Jorge Lopes Cansado é um cara que tem algumas informações dentro do Atlético, tá certo? e ele colocou o seguinte, ó, possivelmente Atlético de 2024, CEO de futebol, Sérgio Coelho isso já está confirmado pelo próprio Becenas Executivo de futebol, Filipe Pau Diretor de futebol, Rodrigo Caetano gerente, Vitor, treinador, ele coloca, né, uma dúvida, uma interrogação cara, deixa eu explicar pra vocês isso daqui, o que que está acontecendo primeiro, no organograma lá, feito pela SAF, não existe o cargo de Executivo de futebol a gente sabe que existe um problema entre Rodrigo Caetano e Rafael Menin, segundo Jorge Nicola porém, o presidente Sérgio Coelho nos contou em vídeo gravado aí, pra que todos pudessem ver que Rodrigo Caetano fica, porque ele mesmo gosta, ele mesmo pediu e parece que vai ficar bom, a informação que eu tinha é que o Rodrigo Caetano não ficaria no Atlético existe um racha mesmo, uma briga, eu não sabia que era com o Rafael Menin mas que existia problemas aí de conexões dele com a diretoria não estava satisfeito daquela coisa toda o Filipão, quando ele veio pra cá, muito se falou que ele ficaria no primeiro momento como treinador e depois ele passaria a ser o Executivo dentro do Atlético um responsável, eu acho que o Executivo que ele é, é ali no lugar do Vitor onde o Vitor ocupa hoje a gerência de futebol porque não faz sentido você ter um CEO de futebol depois você ter um Executivo de futebol mas depois você ter um Diretor de futebol não tem qualquer sentido prático, não tem qualquer sentido financeiro é tipo pegar dinheiro e começar a distribuir igual o Silvio Santos aviãozinho pra lá, aviãozinho pra cá não tem sentido nenhum então vamos ver como que vai se dar isso eu gostaria de ver o Filipão num Executivo de futebol numa diretoria de futebol, de jeito nenhum o Filipão tá com 74 anos de idade eu acho que já, o tempo dele como treinador o que tá demonstrando até o presente dia dia 12 do 8, né quando eu gravo esse vídeo, não vem sendo legal não tá bom então pra quê? eu prefiro que o Diretor de futebol conte isso não ir sendo o Rodrigo Caetano o CEO pode ser o Sérgio Coelho preferiria até outro, mas pode ser ele e pra mim tem que arrumar um gerente de futebol agora o Luiz Felipe Escolar de gerente de futebol aí fica legal aí ele como gerente ali eu acho que funcionaria bem ele como gerente de futebol no lugar do Vitor seria muito interessante o Atlético, seria bem legal o Atlético eu acho que esse cargo encaixa bem agora, colocar ele lá em cima acima do Rodrigo Caetano pelo amor de Deus não tem o menor sentido prático tem que ter conhecimento de mercado mas tem conhecimento da bola conhecimento da bola pode ser o gerente de futebol não precisa nada além disso qual é a sua opinião? daqui a pouquinho você vai assistir Atlético e Bahia aqui com Beto Guerra, Thiago de Araújo, Henrique Vilar e toda a turma boa do Ojo Tengal porque hoje eu tô no casamento do meu irmão chegando muito tarde, né meu amigo aproveitar a festa irmão da gente casa normalmente na igreja assim só uma vez um grande abraço fique aí com Deus tamo junto tchau fui, valeu!